Hey! Hey! Oh! Oh! Yeah! Pode aqui dançar É um soma show Que o outro bando filou Vem dançar Vem dançar Vem dançar irmão É a ver É um soma show Uh! Sola show Vem dançar Vem dançar É um soma show É muito importante O clima dessa união Vem dançar Vem dançar irmão É um soma show É um soma show Oh! Esse é o momento certo Nossa libertação Se a gente não dar a força Nessa canção A canção O samba som Que o outro braço acreditou Vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, irmão Vem dançar, irmão É a vez que se O samba som O samba som Vem assim, para Mas a marcação é muito importante o clima dessa mulher Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar E a vez do sambaçom Sambaçom, sambaçom, sambaçom Vem dançar, sambaçom Sambaçom, sambaçom Sambaçom, sambaçom Sambaçom, sambaçom Sambaçom, sambaçom Sambaçom, sambaçom Somos negros como eu Somos todos Tornados quando é noite Temos a mesma importância Brasil, Brasil África, África Brasil, África Dá palminha, vamo lá Samba é sopa, sou do samba Eu sou do samba Eu sou do samba E você, Gótia? Eu sou do mundo Dá palminha, vamo lá Todos vocês É de tudo, é verdade Samba, 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 samba É a vez do 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 samba, 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 samba É a vez do samba, 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 samba